Seguindo uma decisão judicial, o PSOL de João Pessoa realizou uma plenária ontem à noite para discutir os rumos do partido nas eleições municipais deste ano. A convenção partidária ficou mantida para acontecer amanhã às 10 horas da manhã no Sindicato dos Trabalhadores e Ensino Superior, o Sintesp, que fica no campus da UFPB. Uma ala do PSOL prega a manutenção da candidatura de Celso Batista em faixa própria. Outra ala comandada pelo vice-presidente da Federação PSOL Rede, Itácio Teixeira, entende que o melhor caminho será se aliar ao Partido dos Trabalhadores e apoiar o nome do pré-candidato Luciano Cartacho. É essa decisão que o Partido Socialismo e Liberdade deve tomar neste sábado na convenção.